No vídeo de hoje eu vou tentar ajudar a minha namorada que não está passando muito bem. É galera, a Natália tá passando um pouco mal, a gente já procurou ajuda de profissionais e além de algumas orientações que eles passaram pra ela, falaram também pra ela ficar um pouco quietinha na cama, sabe? No máximo levantar pra comer alguma coisa e tudo mais. E me orientaram também pra ficar conversando com ela, fazendo algumas brincadeiras, pra deixar ela sempre animada, entendeu? E é isso que eu vou tentar fazer com ela hoje. Tá, pra começar, eu vou pedir a Alexa uma ajuda pra saber o que fazer aqui nesse início do dia, entendeu? Alexa, me ajuda aqui. O que você acha que eu faço pra animar minha namorada? Ela tá ali agora deitada na cama, um pouco desanimada. O que você acha que eu faço pra começar a fazer ela se animar mais? Por que eu faço um café da manhã especial para ela? Acho que isso mostrará que você se preocupa. Ah, isso é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia. Vou preparar um belíssimo café da manhã pra minha namorada. Vamos lá. Olha só, galera. Vou colocar aqui umas frutinhas pra ela comer, né? Porque faz parte do café da manhã comer umas frutinhas, né? Inclusive, os profissionais falaram que seria uma ótima dar frutinhas pra ela. Perguntei até quais frutas que eles achavam melhor dar pra ela. E aí eu comprei essa frutinha pra ela comer, né? Beleza, rapaziada. Ó, preparei aqui também um café da manhã bem mais completo. Coloquei cereais também pra ela comer. Já que eles falaram que ela pode comer tranquilamente, tomar café da manhã do jeito que ela sempre toma. E agora, isso aqui é o que ela mais gosta, cara. Olha, é um café da manhã completo. Tem que ter também alguma coisa pra beber, né? Isso aqui é um achocolatado que ela gosta de tomar também de manhã. Bom dia, meu amor. Aqui está seu café da manhã. Você fez café da manhã também? Fiz. Levanta aí pra você comer. Toma. Pode pegar. Isso. Muito cuidado. Ó, temos aqui cereal, umas frutinhas e o achocolatado que você gosta. Nossa, meu bem, que delícia. Tá com fome mesmo. Inclusive, tá tudo fechado aqui. Eu tive até que acender a luz pra conseguir te enxergar. Você tava aqui de boa, no escurinho? Tô, tô precisando descansar, viu? Mas me explica uma coisa. O que você tá sentindo agora? Ah, meu bem, eu tô meio indisposta e com o corpo meio ruim. Mas o profissional disse que eu não tenho nada e é só cansaço da semana, que a semana foi puxada. Entendi. Então, basicamente, você tá cansada, o corpo tá cansado porque a sua semana foi muito agitada. Exatamente. Aí eu tenho que dar uma descansada e é até bom você estar aqui porque você me dá uma animada. Te dá uma animada, né, meu amor? Então, toma o seu café da manhã porque não vai parar por aí, tá? Algumas horas depois... Pois é, rapaziada. Já se passaram algumas horas. Agora eu quero saber o que mais eu posso fazer com a Natália, entendeu? Só que eu tô sem ideia. Então, vou ter que pedir uma ideia pra Alexa de novo. Alexa, o que você acha que eu faço pra Natália agora? Eu já dei um café da manhã e já se passaram algumas horas. Você acha que agora eu posso fazer o quê pra deixar ela mais animada? Acho que agora você poderia fazer uma massagem bem relaxante nela. Com movimentos leves na região dos ombros. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Uma massagem relaxante na região dos ombros. Inclusive, eu acho que eu sei fazer uma boa massagem. Vamos testar, velho. Beleza, gente. Olha só. Tá dormindo. Amor? Amor? Bom dia. Já tomou café da manhã e dormiu de novo? Vou dormir, tô conversada. Tá, mas é o seguinte. Agora é o momento de eu fazer uma massagem relaxante em você. Como assim, meu bem? Tá falando sério? Eu tava querendo mesmo uma massagem, viu? Então vai. Já levanta. Isso. Senta. Eu vou sentar aqui porque agora chegou o momento da massagem relaxante. Olhe e aprenda como funciona. Lembrando que eu não sou nenhum profissional de massagem, tá, gente? Vamos lá. Você fala se tá relaxante ou não. Tá. Tá bem relaxante. Movimentos leves, tranquilos. Nada, assim, pra tirar alguma tensão. Nada disso. Eu tô só uma massagem relaxante. A ideia aqui é simplesmente te relaxar. Mas se eu tiver relaxando também, eu paro. Não, não. Pode continuar, pode continuar. Tá bem relaxante. Tá, tudo bem. Então, já que tá relaxante, uma massagenzinha pra você. Opa. E uma outra ideia de massagem que é boa também, beleza. Agora sim, uma massagem nos pés. Também não sou profissional, mas se eu ficar fazendo isso aqui, já é relaxante, amor? Eu vou te falar que tá bem relaxante, viu? É, se você quiser, eu paro também. Se não estiver relaxando e tal. Meu bem, não. Não para, não. Continua essa massagem relaxante. É, tá bom. Vou continuar essa massagem relaxante. Mas só hoje, porque você tá cansada, tá? Quando eu estiver cansado também, eu vou querer uma massagem. Depois de mais algum tempo, eu tive uma brilhante ideia para animar ainda mais a Natália. Amor, amor, tive uma ideia. Ah, o que foi dessa vez? Por que o jacaré tirou o filho da escola? Como assim, meu bem? O jacaré tirou o filho da escola? Não sei. Porque ele repetiu de ano. Meu bem, sério. Eu não tô acreditando que você tá fazendo esse tipo de piada. Tá, calma. Tem mais uma. Qual que é a fruta que anda de trem? Não sei, meu bem. Qual? O kiwi... Meu Deus, meu bem. Tem mais piada? Calma, calma. Tem mais, ó. Qual que é a diferença do lago e da padaria? Vai, meu bem. Qual que é agora? É que no lago há sapinho. E na padaria assa pão. Ô, velho. Eu não tô acreditando. Eu gostei de entender que é assa pão de pão. Tá, calma. Tem mais, ó. Qual que é o tio da construção? O tio da construção? Não sei. O tio jolo. Entendeu? Tio jolo, tijolo. Essa foi ruim, meu bem. Tio jolo. Não tô dando a ver. Vamos lá, ó. Presta atenção. Qual que é a raça de cachorro que pula mais alto do que um prédio? Raça de cachorro? Tem aquela raça, ó. O boulder coli. Ele pula muito alto. Na verdade, qualquer uma. Porque prédio não pula. Meu bem, é sério. Essas piadas não tão dando que as piadas ruins. Tá, calma. Última piada, ó. Sabe por que que o rapaz jogou o computador dele no mar? Essa eu realmente não sei. Pra ele navegar na internet. Meu Deus do céu, meu bem. Essa acho que foi a pior. Tem que fazer um ranking de qual foi a pior piada. Rapaziada, comenta aí embaixo qual que vocês acham que foi a pior piada dessas que eu contei aqui. Sério mesmo. Mais tarde, eu resolvi fazer uma surpresa pra minha namorada. E dessa vez, eu vou fazer um piquenique surpresa. Pra esse piquenique surpresa que eu vou fazer pra Natália, eu vim aqui no supermercado comprar algumas coisas gostosas. Eu sei que ela gosta muito de coco, então já vou levar esse coco aqui pra ela. Põe dentro do carrinho. Vou levar também um pouquinho mais de morangos, que a Natália ama morangos e eu também, né? Vamos levar também umas águas de coco, porque além de ser muito gostosas, é muito refrescante também, né? Enfim, vou escolher mais algumas coisas aqui e depois vou levar lá pra casa pra preparar esse piquenique surpresa. Olha só, rapaziada. Já estendi aqui um lençolzinho aqui pra gente fazer o piquenique. Como a gente tá em casa, vai ter que ser um piquenique em casa mesmo, entendeu? Não quero ter que ir com a Natália pra algum lugar, pro meio do mato, fazer um piquenique. Se bem que seria bem mais legal, né? Mas assim, dá pra fazer aqui em casa também. Ah, e querendo ou não, dá pra falar que a gente tá no mato. Olha só, tem umas plantinhas aqui em casa também. Enfim, já que o lugar já tá preparado, agora falta fazer o piquenique, né? Montar tudo aqui pra depois chamar a Natália. Olha, a primeira coisa que a gente vai colocar é o coco. Agora eu coloco aqui a água de coco natural do lado do coco. Vou colocar aqui uns salgadinhos também, que eu comprei pra gente comer. Mais umas frutinhas que a Natália ama. Vou colocar também esse kombucha, eu acho que é esse o nome. É uma coisa muito gostosa que eu tomo que, enfim, tem aí também. E pra finalizar, uma sobremesa também, né? Temiguinha de ferro, só homem de ferro. Amor, tudo bem? Você nem percebeu, mas eu fui lá no supermercado e voltei. Foi? É, tá vendo? Você tá ficando só na cama aqui. Tá pra você ter falado. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma surpresa pra você. Uma surpresa? Sim, uma surpresa. Mas você vai ter que vir comigo de olhos fechados. Ué, pra ganhar uma surpresa? É, pra ganhar uma surpresa. Bora. Pode ser? Então vai, fecha os olhos, me dá as mãos e me acompanha. Não vale abrir, não pode abrir os olhos. Tá bom. Vem, pode vir, me segue. Tá preparada, meu amor? Tô. Então, 3, 2, 1, pode abrir. Aê! Piquenique. Um piquenique pra gente. Eu amei o piquenique. Gostou? Eu amei. É, uai. A gente não vai sair de casa, mas pelo menos a gente pode fazer um piquenique em casa, né? Eu amei, é simpada pra mim? É o que você quiser, meu amor. Tudo isso aqui é pra você. E pra mim também, mas a gente come junto, entendeu? Eu amei morangos. Água de coco empada. Coco. É porque eu sei que você ama coco. Inclusive, a gente vai ter que dar um jeito de abrir esse coco aqui, porque eu não faço ideia como é que a gente vai abrir pra comer o coco que tá dentro. Vai ser meio difícil, né? Mas não importa. Deixa eu me preparar aqui. E vamos comer nosso piquenique de casa. Nosso piquenique caseiro. Eu amei. Enfim, gente, vou comer o piquenique com a Natália. E eu já tô sentindo que você tá bem melhor, amor. Tô sentindo que você tá bem mais disposta agora, entendeu? Eu também. Tá sentindo também? Tô. É, então de alguma forma eu acho que eu ajudei, entendeu? Vamos comer nosso piquenique. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. O canal da Natália também tá aí na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.